Sejam bem-vindos ao canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pri. Olá pessoal, um salve para todos vocês que estão nos assistindo. E hoje nós vamos mostrar um pouquinho da Polônia para vocês. Então, vem com a gente. Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, nesse dia mais lindo. Olha que céu azul, porém está um bocadinho de frio, né? Nós vamos estar falando um pouquinho sobre a Polônia. A Polônia não tem a moeda euro, é Zulot. E nesses dias que nós estivemos na Polônia, ele estava a R$ 4,57. Então, como que você faz para saber em euro? Quando você vê determinado produto, é só dividir por R$ 4,57 que você vai saber o valor em euro. A moeda é assim, olha. É Zulot, dá para vocês verem. Dez Zulot. E as moedinhas a gente já gastou, bastante. Pois é, se vocês quiserem comprar alguma coisa na Polônia, troquem com antecedência o dinheiro que alguns locais não aceitam o euro. Alguns locais, assim, que não seja área de serviço, no caso, né? Que não aceitam cartão. Ou seja, turístico, né? Que não receba muito turista. Já nos aconteceu de irmos numa feira e a gente queria comprar as coisas típicas e tudo e não conseguimos comprar porque a gente só tinha euro, não tínhamos trocado o dinheiro. Então, olha, a gente só ficou olhando mesmo, né? Olhando e com vontade de comprar e comer. Então, para que não aconteça isso com vocês, já troque. Em qualquer lugar tem, em áreas de serviço, se chama Cantor, com capa. Cantor. Tudo que está escrito Cantor é a troca de dinheiro. Uma casa de câmbio. Uma casa de câmbio. Então, é muito fácil você trocar. Encontra-se na estrada, nas estradas, nas nacionais, em supermercados você encontra e praticamente em todo lugar. Só que, no nosso caso, nós estávamos numa feira e na feira não tinha. Depois nós trocamos, mas quando nós voltamos para a feira, já havia ido embora todo mundo e não pudemos comprar as coisinhas gostosas. E isso serviu de lição. Porque agora, a primeira oportunidade que a gente tem, a gente já troca. E mesmo que sobre, não é perdido. A gente mantém guardado uma hora ou outra, a gente volta para a Polônia. Nem se não voltar pela empresa, um dia a gente volta de turismo e gasta o dinheiro. Então, não é perdido. Então, troque sempre que você tiver oportunidade. Outra coisa também. Normalmente, as casas de banho na Polônia não se paga. São gratuitas. O que se paga é o ducho. Então, se você for tomar banho, você vai ter que pagar. Se você só for usar a casa de banho, é gratuito. Na Alemanha, tem que se pagar tudo. Tanto a casa de banho, você paga entre 80 cêntimos a 1 euro. Auto UF é 80 cêntimos, que é fora da estrada. Dentro da estrada, que são as áreas de serviço, é 1 euro que você paga para usar a casa de banho. E 4 euros o ducha. Então, é bem caro na Alemanha, né pessoal? Então, se você for para a Polônia, aproveita tomar banho, aproveita usar a casa de banho na Polônia. Exatamente. Porque depois, passando pela Alemanha, é mais caro. E tem alguns lugares que ainda estão em 3 euros, mas já está sendo difícil encontrar. A grande maioria já está em 4 euros. Aumentaram 1 euro. É muito caro. Bom pessoa. Um casal são 8. É muito dinheiro. Fica muito caro. Fica muito dispendioso. E na França, já é gratuito, né Pri? Exatamente. Na França é uma maravilha que a maioria dos locais são gratuitos, né? Tanto a casa de banho, como ducha. Então, é 5 estrelas. Então, é excelente porque você aproveita tomar banho na Polônia, passa rapidinho pela Alemanha e vai tomar banho gratuito de novo na França. Exatamente. Tem que aguardar. Ah, e outra coisa também, uma dica. Os armazéns da Polônia também, a maioria, tem ducha. Então, aproveita e toma banho de graça. Nas áreas de serviço, tem que pagar. Mas, nos armazéns, nas empresas, é gratuito. Outra coisa também. Tenha uma atenção, a gente está sempre falando, tenham atenção nessa altura do ano, que lá na Espanha, França está quente, Portugal está quente, mas aqui para cima está frio. Essa madrugada, nós pegamos menos 4 graus, menos 3 graus. Então, está bem frio, gente. E nesse momento, como a gente falou, está sol bonito, mas está 8 graus. 8 graus, já subiu um bocadinho, mas de madrugada estava bem frio. Então, vocês tenham sempre no caminhão uma blusa quente, calças, protejam, protejam com meias. Tenha coberta. Coberta quente. Porque, por mais que você tenha o sofá de parque, que mantém quentinha a cabine, pode haver uma pane e você precisar da coberta. E daí, se você não tem? Para quem é meio leigo nesses assuntos de caminhão, tem muita gente que nos assiste que não é caminhonista. Não é, Ariel? Sim, exatamente. E no Brasil também, é um país quente, creio que não deve ter esse botão. Tem um botão no painel dos caminhões na Europa, todos os caminhões têm, que é o sofá de parque. O sofá de parque é um vento, você clica nesse botão e vem um vento quente, aquece toda a cabine para a gente conseguir dormir, permanecer dentro da cabine, nesses momentos de inverno e de frio. Essas noites na Polônia, nós tivemos que usar o sofá de parque. Estava tão frio, gente. O Ariel queria caminhar, queria ir no supermercado, mas eu estava com tanto frio, que eu queria ela ficar invernando, que nem urso. Nós ficamos mesmo dentro do caminhão, não pôr nem o nariz para fora. A gente só saía do caminhão só para ir, só para tomar banho e para usar a casa de banho. Caso contrário, a dona Pri não queria sair. Pois é, eu queria ficar que nem urso, tomar coisinha quente, porque ajuda, viu, pessoal? Porque nós estávamos num lugar bem complicadinho, que não tinha nada. Tudo tinha que caminhar e ir mais de um quilômetro. O mais próximo era um quilômetro e meio. E daí, um quilômetro e meio para um lado, o outro e meio para cá, são três quilômetros. Além do que você anda ali nas voltinhas e tal. Então, a Pri falava, ei, é muito quilômetro, não estou com ânimo para isso. Está muito frio, não estou com vontade não de sair. Aí, está complicado, pessoal, para sair da vida sedentária. Porque, assim, na Espanha, está muito quente, ela não quer sair. Daí, aqui para cima, está muito frio, ela não quer sair. Como é que vamos fazer? Pois é, não, mas a gente vai começar. Agora, com calor, a gente vai começar a andar de novo, para poder mostrar também as novidades para vocês. E tudo dos outros países, das cidades. Mas com frio é complicado, gente. É complicado. Com frio não dá ânimo de sair. Só dá vontade de tomar um cafezinho, tomar um chazinho, um caputino. Que isso ajuda a escapar por dentro. E ficar embernando, né? Ficar embernando que nem urso. Exatamente. E olha, pessoal, está bonito o dia e tudo, mas nós já rodamos a noite toda. Foi a madrugada toda rodando. Carregamos de noite. Era o quê? Meia-noite, amor? É, nós entramos na empresa na meia-noite, só que nós carregamos, saímos carregados duas da manhã. Então, foi a noite toda. E agora paramos e vamos fazer a nossa pausazinha diária, né? De nove horas. Pausa merecida. Exatamente. Mas antes, nós vamos colocar aí as estradas da Polônia, para vocês terem noção como é. Exatamente. Acompanhe aí. 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 Uma lua linda, linda. E o amanhecer. Acompanhe aí. Acompanhe aí. Acompanhe aí. Acompanhe aí. Acompanhe aí. Acompanhe. Acompanhe aí. Acompanhe aí. Beijinho. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.